Olá, eu sou a nutricionista Paula Mello, sou formada pela Universidade Federal da Bahia, sou baiana, tenho especialização na área clínica esportiva, moro aqui em São Paulo já tem um tempo, aqui eu atendo na minha clínica, mas também atendo ainda uma vez por mês em Salvador e em Brasília. Aqui no meu canal do YouTube a ideia é compartilhar com vocês muitos conhecimentos sobre nutrição e melhora de performance esportiva, nutrição e emagrecimento e nutrição e saúde em geral. Então se você tem interesse nesses temas, fica aqui comigo, se inscreve aqui no meu canal, ativa os sininhos para sempre receber as novidades por aqui em primeira mão e fica aqui comigo. Te espero no próximo vídeo!